Olá, este é o Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Incompetência, ignorância, ideologia, que levou os atuais governantes do país a tantas falhas no enfrentamento da Covid-19. Segundo o pensador Maquiavel, a política nada tem a ver com moral ou ideologias, nem com a natureza ou com Deus. Para Maquiavel, a política é a luta pela conquista e pela manutenção do poder. Mas daí, uma pergunta, a que custo? Mais de 660 mil pessoas perderam a vida para a Covid-19 no Brasil. O segundo país em número de mortes no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Com um detalhe, a população brasileira é aproximadamente 35% menor que a norte-americana. Portanto, em termos relativos, o Brasil teve mais mortes pela Covid-19 do que os Estados Unidos. Felizmente, a comunidade científica e acadêmica, a imprensa e muitos coletivos atuaram de forma decisiva na tentativa de abrir os olhos da sociedade. Uma pesquisa, porém, teve o papel crucial para dar base às evidências apresentadas na CPI da Covid. Essa pesquisa nasceu aqui, na Faculdade de Saúde Pública da USP, e é o tema escolhido para este episódio do nosso podcast. Eu sou Silvia Miguel, jornalista e sanitarista. E eu sou Júlia Castanha, estagiária de jornalismo e estudante da Escola de Comunicações e Artes da USP. Para além de seus impactos políticos, a CPI da Covid confirmou as suspeitas de que o governo não apenas falhou, como atuou deliberadamente na promoção da disseminação do vírus, possivelmente visando a imunidade coletiva. Essa linha de atuação desastrosa permitiu não só a disseminação, como a mutação cada vez mais rápida do vírus. Tal política torta ceifou milhares de vidas, desestabilizou a sociedade e inúmeras famílias, provocou o atraso na educação de milhares de crianças e adolescentes para falar o mínimo. Os prejuízos sociais ecoarão por gerações. Querem saber como foi possível embasar as provas da CPI da Covid, demonstrando assim os graves crimes cometidos na condução política da pandemia no Brasil? Quem vai nos contar sobre esse extenso trabalho é o professor Fernando White, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, aqui da FSPUSP. Então, professora, em primeiro lugar, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu estou bem curiosa para saber detalhes da sua pesquisa, cujo título é Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas da União e dos Estados em Resposta à Covid-19 no Brasil. E até onde eu sei, foi um trabalho de fôlego que embasou muitas das provas apresentadas na CPI da Covid, que em 2021 investigou a má conduta do governo durante a pandemia do coronavírus. coronavírus. E eu queria saber, é verdade que vocês analisaram mais de 3 mil atos normativos do governo desde o início da pandemia? E também eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, quem são os envolvidos e como surgiu essa iniciativa, por favor. Olá a todos e todas. Sim, nós, desde quando começou a pandemia, no início de 2020, eu e a professora Deise Ventura, a gente, numa conversa, né, sobre, já antevendo a gravidade do que estava vindo, resolvemos organizar uma pesquisa para coletar de que forma o Estado brasileiro iria reagir a uma pandemia da magnitude daquela que estava chegando. Nesse momento que a gente começou a conversar, ela estava ali na Itália, né, estava vindo da Europa para o Brasil. De início a gente tinha, inclusive, uma ideia até mais abrangente, que era mapear não só as normas jurídicas de resposta do Brasil à pandemia, mas também mapear toda a judicialização que certamente iria ocorrer e vem ocorrendo acerca do combate à pandemia. Mas, infelizmente, pesquisar no Brasil é uma grande aventura e os financiamentos são muito escassos, né. E, no fim, a gente conseguiu uma parceria muito boa com a Conecta Direitos Humanos, que financiou a primeira parte da pesquisa de 2020 na coleta de normas, normas da União e normas dos Estados. E, com isso, a gente começou, desde o início de 2020, a sistematicamente coletar todas as normas publicadas no Diário Oficial da União e nos Diários Oficiais dos Estados sobre Covid. Então, tem uma lista de escritores que a gente busca nos Diários Oficiais e identifica todas as normas jurídicas de resposta à Covid exaradas pela União e pelos Estados. E fizemos isso em 2020 e continuamos fazendo agora em 2021. E, em 2021, com o financiamento do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS. E, com isso, nós já conseguimos reunir uma base de dados riquíssima, né. Só da União, nós já temos quase 4 mil normas coletadas, desde o início de 2020 até o final de 2021, especificamente de resposta à pandemia da Covid-19. O que desmonta uma mentira que o presidente sistematicamente gosta de vir dizer, que o Supremo Tribunal Federal teria proibido a União de legislar e de reagir contra a pandemia. Isso nunca ocorreu. Tanto não ocorreu que a União vem legislando ativamente 4 mil normas jurídicas, sendo que quase 100 medidas provisórias, num período de dois anos, só para tratar de Covid, é uma atividade legiferante muito intensa. O grande problema que nós identificamos no nosso estudo e que fez o STF resguardar a competência de normativa, de legislar sobre saúde dos estados, é que a União, em grande parte dessas 4 mil normas, ela atua de forma errada. Ela atua de uma forma a favorecer a pandemia, a favorecer a disseminação do vírus e a conduzir a sociedade brasileira a mais infecções e a mais mortes. E foi isso que nós identificamos já no início do estudo. Lá, por volta de junho, julho de 2020, a gente consolidando o que nós havíamos visto no primeiro semestre, isso ficou muito evidente. Então, enquanto a Organização Mundial de Saúde preconizava uso de máscara, dizia que cloroquina não servia para nada, preconizava o fechamento de atividades econômicas não essenciais, preconizava que as pessoas ficassem o máximo possível em casa e não aglomerassem para não colapsar os sistemas de saúde, enquanto essas eram as medidas sanitárias conhecidas, validadas cientificamente e que poderiam reduzir o alastramento da pandemia e o número de mortes, o nosso governo federal, capitaneado pelo presidente Bolsonaro, estava fazendo tudo diferente. Fazia normas que liberavam as pessoas a trabalhar em atividades não essenciais, que desobrigavam as pessoas a usar máscara, ele sistematicamente incentivava as aglomerações, ele mesmo foi o protagonista de várias aglomerações ao longo desses dois anos de pandemia, defendia tratamentos já conhecidamente ineficazes, coisa que fazem até hoje, como cloroquina, ivermectina, o chamado, esse eufemismo do kit covid, esse kit covid nada mais é do que um conjunto de medicamentos que não tem qualquer efeito contra a covid e que vem sendo tentado convencer a sociedade brasileira, pelo governo federal, que eles prestam, justamente para minimizar a gravidade da pandemia e manter a economia funcionando como estava. E aí, em julho e agosto, a gente percebeu isso e resolvemos divulgar esses resultados por meio de um boletim, o Boletim Direitos na Pandemia, que a gente vem publicando, publicamos até hoje esse boletim com novidades da pesquisa, é um boletim de difusão científica, é disponível no site do Centro de Pesquisa e Direitos Sanitários da USP, e aí resolvemos mostrar o que a gente estava vendo. E o que a gente estava vendo era muito grave, era o governo federal atuando em favor da disseminação do vírus, e levando as pessoas à morte e à infecção com sequelas graves. Isso com atos governamentais e atos jurídicos, quer dizer, chancelando tudo o que era errado em relação ao vírus e à pandemia, correto? Isso, isso que a gente viu eram normas jurídicas, era a medida provisória assinada pelo presidente, eram vetos do presidente a normas corretas que eram aprovadas pelo Congresso e o presidente vetava, ainda bem que o Congresso derrubou algumas dessas normas, e aí isso ficou muito evidente. Os estados e os municípios, eles faziam um contraponto, na medida em que tentavam, de certa forma, contra a medida preconizada pela presidência, e adotar as medidas não farmacológicas que eram recomendadas. O que a gente identificou basicamente era isso, que a União ia contra as medidas do OMS e tudo o que deveria ser feito, e os estados e municípios tentavam agir e fazer um contraponto àquilo que a União fazia, e mantendo as medidas corretas. Mas não é suficiente, porque o presidente tem uma influência muito grande sobre a população, e tem a máquina governamental a ajudá-lo a difundir as mentiras. E nós publicamos, então, uma linha do tempo para mostrar todos os atos de governo e as normas jurídicas publicadas pela União e que estavam conduzindo a sociedade brasileira a um número de mortes absolutamente desnecessário, muitas mortes evitáveis. Então, esses bastidores de como foi implantado, vocês tiveram alguma atuação para ajudar a pressionar para implantar essa CPI? Sim, desde o começo, quando o estudo se tornou público, nós fomos procurados por vários parlamentares, senadores, principalmente, num primeiro momento, o Alessandro Vieira, o Randolfo Rodrigues e o Humberto Costa, e que depois viriam a ser membros da CPI. E eles queriam entender aquilo que a gente tinha coletado melhor, nós explicamos, e isso embasou o pedido de CPI e a pressão para a abertura de CPI, pressionando o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente do Senado Federal não queria abrir a CPI, precisou o Supremo Tribunal Federal mandar abrir a CPI, porque é um direito das minorias parlamentares, e aí o Senado conseguiu abrir a CPI, e esse nosso estudo foi usado como uma base importante na condução da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado Federal. E, quando começou, eles pediram para a gente atualizar o estudo até maio de 2021, porque o que a gente tinha até então era até dezembro de 2020, atualizamos até maio de 2021, e aí mais barbaridades apareceram. Por exemplo, a descoberta de que o governo federal atuou contra as vacinas, e até hoje atua contra as vacinas. Hoje mesmo, se a gente olhar nos jornais, o Ministério dos Direitos Humanos, a Damares, está numa campanha contra o passaporte vacinal e contra a vacinação de crianças. Tanto é que agora a consulta pública para a vacinação de crianças é uma quimera, isso não existe em lugar nenhum. Não, foi um absurdo só para protelar ao máximo, uma desculpa do Ministro da Saúde, para protelar ao máximo que ele conseguia injustificadamente a vacinação de crianças. E eles são tão doentes que eles chegaram, teve uma criança que teve um efeito adverso, acho que em Lençóis Paulista, alguma coisa assim, e eles chegaram a ir para lá, eu acredito que torcendo para essa criança aconteceu pior com ela. Ainda bem que não aconteceu nada grave, até porque o efeito adverso era decorrente de um outro estado clínico da criança, nada a ver com a vacinação. Então, campanhas maciças do governo federal contra uso de máscara, contra vacina, contra não aglomeração, e isso conduziu ao Brasil a essas 625 mil mortes, a esses mais de 22 milhões de infectados, e essa situação muito complicada da pandemia, que nós não conseguimos sair, porque não temos uma coordenação nacional a nos orientar adequadamente sobre o que fazer para a gente sair rapidamente da pandemia. Os países que fizeram isso corretamente, a Inglaterra, a França, mesmo com a Ômicron, já estão saindo de novo e voltando a liberar, seja atividades econômicas, seja atividades de lazer, turismo, ou até uso de máscara. Então, está provado que se você faz a coisa direito, na hora certa, a reativação da economia acontece mais rápido e com muito menos mortes. e que se você não faz a coisa direito, você retarda a reativação da economia e tem muito mais mortes. É o que está acontecendo no Brasil e é o que, de certa forma, a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, onde o movimento antivacina, protagonizado pelo Trump, que é o ídolo do presidente Bolsonaro, é muito grande. e hoje a gente tem dados que mostram que 90% das pessoas internadas em UTI são não vacinados. Então, a vacina salva vidas, mas mesmo assim, esse governo se recusa a fazer uma campanha maciça governamental pró-vacina no nosso país. Correto. Então, professor, a gente vê que em conversas pessoais, eu não sei se o senhor também já percebeu isso nas manifestações nas redes sociais, com grande frequência a gente vê que, mesmo com tantas provas e dados, os bolsonaristas teimam em fechar os olhos para a situação que se encontra o país. E os bolsonaristas, eles acreditam piamente que a CPI, ela foi inventada para descredenciar o seu líder. O que o senhor tem a dizer a respeito? Olha, isso é uma franja da sociedade, são esses 10, 15% de brasileiros que, seja por questões educacionais, seja por ideologias ou religião ou filosofias absolutamente fora da curva, renegam a ciência, renegam a verdade e seguem uma pessoa com a mesma fé do que seguem Deus. E é o que acontece, basta ver que chamam esse cidadão, abaixo da crítica, de mito. Não existe mito nenhum, ele é um ser humano e é um ser humano da pior estirpe que a gente pode perceber dentro dos brasileiros. Agora, isso acontece, você tem uma parcela da população que é pequena, é residual. O que a gente nunca pode esquecer é que esse número de pessoas que renegam a ciência, renegam a vacina, que acreditam em qualquer coisa que seja dita por esse senhor que hoje ocupa a presidência da República e que mente sistematicamente, ele é um mentiroso com o Tomás e ele usa a presidência para divulgar as suas mentiras e levar as pessoas a agirem de forma errada e colocarem em risco a própria vida. E é o que ele está fazendo com a vacina agora. E o pior é que ele leva o ministro da Saúde junto, ele leva a ministra de Direitos Humanos junto e leva, claro, alguns incautos na população brasileira a acreditar em qualquer coisa. São pessoas que não acreditam na vacina, não acreditam que a Terra é redonda, não acreditam que o homem foi a Lua, enfim, não acreditam na ciência, mas em geral são pessoas muito ignorantes ou mal intencionadas. Alguns são ignorantes por uma educação falha e por serem induzidos a pensar assim. Tendo professor ignorantes, vamos esclarecer para as pessoas que é quem ignora e é aquele que não está sabendo das informações corretas, certo? Isso. Realmente são ignorantes no sentido de não saber, correto? Ignorante é diferente de burro, né? Ignorante é quem desconhece alguma coisa, ignora. Ninguém está chamando ninguém de burro aqui, é ignorante, desconhece. E o que chama atenção com relação à sua pergunta é que desconhece, mas não quer conhecer. Exato. E aí eu sinto muito, né? Essas pessoas, infelizmente, são as pessoas que vão sofrer com a pandemia, porque não vão se vacinar, não vão vacinar seus filhos e podem vir a morrer. Como eu disse, 90% das pessoas que estão em UTI hoje no Brasil são não vacinados. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. então as pessoas que seguem cegamente esse tipo de ideologia que é absolutamente homicida, genocida, elas não sabem o que estão fazendo, estão colocando em risco a própria vida e a vida da sua família. E a gente tem que chegar a elas da melhor forma possível. A CPI tentou, agora a mídia confiável tenta, agora precisa entrar dentro dos canais de comunicação dessas pessoas para desarmar as mentiras que são ditas, né? Eu acho que o Brasil deu um exemplo fenomenal com a vacinação, porque mesmo com o governo federal jogando contra desde o começo, o Brasil tem uma adesão voluntária vacina, seja de adultos, seja de crianças, que é enorme, que é enorme. Claro que essas franjas dos 10, 15% vão continuar lá não se vacinando. E aí, enfim, Darwin já explicou o que vai acontecer com essas pessoas, né? Professor, eu vou agora nessa pergunta fazer um pouco o advogado do diabo, tá? Então, esse resultado todo extenso do mapeamento que vocês fizeram produziram provas contundentes de que a União atuou a favor da disseminação do vírus no território nacional. Isso é o que mostra o estudo. Mas qual seria o objetivo disso? Por que eles gostariam de fazer isso? Basicamente, é cálculo político eleitoral. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de justificar atos inumanos e genocidas como esses que estão sendo praticados pelas altas autoridades do governo federal. Mas tentando friamente analisar, é basicamente cálculo político eleitoral. É uma politicagem barata que não tem qualquer prurido em colocar vidas em risco para defender uma base política de apoio. Porque o que eu imagino é que o cálculo que é feito pela presidência da República é o seguinte, esses 10, 20%, que são essas franjas que acreditam em qualquer barbaridade que ele diga e renegam a ciência e as fontes confiáveis de informação, ele acredita que esses 10, 20% vão colocá-lo no segundo turno. E que, indo ao segundo turno, contra o ex-presidente Lula, o Bolsonaro teria a chance de ganhar. Esse é o cálculo político dele. Então, ele precisa se garantir no segundo turno da candidatura presidencial. Para se garantir, ele precisa fidelizar esses 10, 20%. E como essas pessoas são pessoas que é o que estão chamando cientistas políticos de bolsonarismo, são pessoas que desconfiam da ciência, que desconfiam da política tradicional e etc, etc, é para essas pessoas que ele continua falando. E ele não pode perder essa base, porque se ele perde essa base, ele perde os 20% que ele tem para ir para o segundo turno. É só isso que eu consigo pensar, porque ele ganharia muito se ele, desde o começo, tivesse assumido o papel de líder da nação no combate à pandemia, fazendo tudo que era certo, ele hoje estaria com níveis de aprovação que iriam para muito além dos 20% da franja dele. Sem dúvida. E teria a chance de ganhar até no primeiro turno, mas ele não é isso, ele é o que a gente está vendo que ele é e ele pensa as coisas erradas, ele pensa errado, ele tem ideias erradas e leva as pessoas à morte com isso. Então, a gente vê muitos outros governos anteriores foram criticados por transformar o público em privado, o que eles acreditam eles vão e impõem de uma certa forma utilizando a máquina pública. E justamente essa franja que o senhor informa, que o senhor define, ou algum público que também apoiou e que votou no Bolsonaro inicialmente, também tinha essa crença de que os governos anteriores foram assim, usaram a máquina pública, mas de certa forma, a minha pergunta é, o senhor não acredita que ele está fazendo a mesma coisa? O aparelhamento do governo federal pelo presidente nunca foi visto em nenhum governo desde a redemocratização. Ele colocou nos altos cargos do poder público federal pessoas do círculo próximo dele, pessoas que garantem, ele colocou o centrão para governar, que ele renegava, ele foi eleito xingando o centrão, e agora governa com esse centrão. Basta ver o que ele faz com a família dele, a proteção aos filhos, o aparelhamento da Polícia Federal, o ex-ministro Sérgio Moro, com quem eu não simpatizo nem um pouco, mas vale lembrar para os moristas, o Moro, ele saiu do governo acusando o presidente Bolsonaro de aparelhar a Polícia Federal para proteger a sua família e os seus amigos. E aí, assim como ele aparelha todo o governo federal para proteger o véio da van, para proteger garimpeiros, para proteger desmatadores, para proteger pessoas que estão destruindo o nosso meio ambiente, esse aparelhamento foi feito para finalidades privadas que vão contra o que a Constituição diz e o que a lei diz. O grande problema que nós estamos numa encruzilhada aqui é o seguinte, existem, o nosso estudo mostrou, a CPI mostrou, existem provas abundantes, mais de 120 pedidos de impeachment contra o presidente, muito bem fundamentados, várias representações por crime comum contra o presidente, muito bem fundamentadas junto à Procuradoria Geral da República. E por que elas não vão à frente? Por que elas não prosseguem? Justamente porque ao se aliar com o Centrão, o Bolsonaro conseguiu o que a Dilma não conseguiu. A Dilma não se aliou com o Centrão e sofreu impeachment. O Bolsonaro, quando percebeu que podia ir para o mesmo caminho, se aliou com o Centrão, colocou o Arthur Lira na presidência da Câmara e o Arthur Lira já falou, deixa comigo, impeachment de mim não passa. E há um problema institucional do Estado brasileiro, o presidente da Câmara Federal, ele tem o poder de pôr um processo de impeachment adiante ou não, e se ele não põe adiante, tudo fica parado na gaveta dele. Fica nas mãos de uma pessoa, uma questão institucional. Uma pessoa, o Brasil, uma questão que grande parte do Brasil gostaria de ver sendo apreciada pelo Parlamento Nacional, que é a inaptidão do atual presidente para exercício do cargo, inaptidão moral, capacidade cognitiva e inaptidão de governança. Só que todas essas provas robustas estão na gaveta do Arthur Lira e ele já disse que não vai por isso adiante. E uma outra armadilha institucional brasileira que a gente vai ter que trabalhar isso na legislatura seguinte. O Procurador-Geral da República. A Human Rights Watch soltou o relatório dela e disse com todas as letras um dos grandes problemas de proteção de direitos humanos no Brasil é o alinhamento automático do Procurador-Geral da República com o Presidente da República. Exato, tanto que agora a gente viu a atuação da Procuradoria tentando proteger o Presidente para ele não dar os depoimentos que ele teria que dar. Exatamente, e isso é em todos os âmbitos, seja com relação à pandemia, seja com relação a várias outras barbaridades, inconstitucionalidades e ilegalidades que esse presidente está praticando. O Procurador-Geral da República já veio, já deu uma entrevista falando que não pretende processar o Bolsonaro por nenhum crime comum que ele tenha cometido. Então, não adianta ter prova. Eu tenho dentro da institucionalidade brasileira dois grandes gargalos, o presidente da Câmara Federal e o Procurador-Geral da República e o Bolsonaro que é muito esperto, é muito esperto. Ele sabia disso e ele cooptou esses dois personagens para ele e ele está imune, pelo menos até deixar de ser presidente. Quando ele deixar de ser presidente, eu acredito, se ainda formos um Estado democrático de direito até lá, que ele será responsabilizado, punido e preso. Agora, até que isso ocorra, ele está protegido, porque ele está na presidência da República e ele tem esses dois grandes gargalos que protegem a figura do presidente, não o cidadão Bolsonaro. Então, é isso que é importante ter em mente. quando ele perder o cargo de presidência, ele responderá por tudo que está fazendo e eu, se fosse ele, não dormiria e choraria muito no banheiro, como ele tem dito que faz. Mas, até que isso ocorra, eu diria, infelizmente, as nossas instituições não estão mais funcionando. A CPI mostrou um relatório ainda mais contundente, inclusive mostrando corrupção, corrupção na compra de vacinas, mas nem isso os bolsonaristas querem ver, e nem isso o procurador-geral da República mostra adiante. Um deputado da base que denunciou, o Ricardo Barros, os irmãos Miranda, que denunciaram, quer dizer, corrupção na compra de vacina, está realmente o Brasil está num momento muito triste da vida nacional, desde a redemocratização, eu acho que nunca vivemos um período tão difícil quanto esse de agora, mas esse ano é um ano que tem chance de ter uma mudança porque temos eleições, eleições gerais, e isso pode ser mudado pela via eleitoral. Ou seja, ele está protegido pelo cargo e ele vai se agarrar a isso como ele puder, professor. Com todas as forças, seja pela via eleitoral, apostando num primeiro turno nessa franja de radicais terraplanistas, antivacina e tudo que você quiser, e que existe e pode levá-lo ao segundo turno, e no segundo turno apostando no sentimento anti-Lula que ainda é muito forte na sociedade brasileira. então vamos ver o que acontece, esse é um ano muito importante que nós temos a chance de mudar o rumo do Brasil. Então, essa franja bolsonarista, esses 15, 20%, a gente precisa conseguir conversar com eles, mostrar para eles que vacina salva, mostrar para eles que cloroquina não presta para nada e que o uso de máscara é importante e que o Bolsonaro se equivoca em muitas coisas e não é essa figura mítica que eles imaginam que é. E que existem outras opções na vida política nacional muito melhores que o Bolsonaro e que podem ser escolhidas pela população, vamos ver os candidatos que vêm. mas eu espero que as eleições de 2022 nos tragam de volta ao bom rumo. Tá bom, professor, adorei, gostei demais. Você tem mais alguma coisa para comentar? Não, acho que falei agora, né? É esperança na eleição, né, Silvia? É isso. Tá bom. É isso que nós temos. Mantermos-nos vivos que já não está fácil e confiar nas eleições como uma saída desse buraco que a gente está. Legal, professor. De novo, muito obrigada pela presença. Um abraço. E este foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que tenha gostado. Siga nosso canal na sua plataforma preferida de podcast. Ative o sininho e não perca nenhum episódio. Acompanhe também a FSP pelo site www.fsp.usp.br e nas nossas redes sociais. A FSP está no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Até a próxima. Esperamos vocês, hein? Este episódio teve a coordenação editorial, roteiro e edição de Silvia Miguel. Finalização de Emily Gondim. Artes, Júlia Castanha. E aí de novo, tchau, e aí vamos lá. E aí Tchau, tchau.